E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer o glitch pra ganhar dinheiro infinitamente do canhão orbital? Bora lá então pessoal! Eu estou entrando no GTA agora, hoje segunda-feira, passa um pouquinho das 9 horas da manhã E o glitch continua funcionando pessoal! Na descrição do vídeo eu vou colocar outros vídeos legais E pra vocês, em comentário fixo, pra todo mundo eu vou colocar também a opção pra fazer no Xbox One, em comentários fixos Pessoal, like no vídeo, like de vocês ajuda muito na divulgação do canal pessoal, muito obrigado mesmo! E se você ainda não é inscrito no canal HuntersClan, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum Na descrição do vídeo, link de todos os comandos HuntersClan Pessoal, entre aí numa seção pública A primeira coisa que você vai fazer é mudar o traje e esperar a bolinha laranja carregar no canto inferior direito da sua tela Isso pra poder salvar o dinheiro que você tem aí Depois eu vou mostrar pra vocês o valor que eu tenho, tanto na mão como no banco Eu vou fazer o glitch apenas uma única vez, pra mostrar pra vocês no vídeo e ele não ficar muito longo Mas pra você conseguir fazer na sequência, basta depois que você fizer a primeira vez, você trocar pra uma outra sessão Mas sempre trocando de sessão, cada vez que você for fazer o glitch, troque de sessão Perfeito, pessoal? Sempre entrando em sessão pública Mas dá pra fazer em sessão de convite, trocando de sessão também Eu estou numa sessão pública, então eu vou fazer o glitch pra ganhar 750 mil dólares Vejam o meu valor aí na mão, ele vai aumentar depois Primeira coisa, então, antes de iniciar, troque o traje e espere a bolinha laranja carregar no canto inferior direito da tela A sequência do glitch você vai precisar ser rápido Este é o segredo do glitch, pra mim agora está funcionando de primeira Eu vou ali na mesa do canhão orbital, vou colocar a seta pra direita pra entrar Depois vou pagar 750 mil dólares na mira automática Depois clico em cima de qualquer jogador E aí, pessoal, assim que aparecer a mira automática na tela, ela começa a carregar uma tela preta Apareceu a mira automática, rapidamente eu aperto o botão PS e vou clicar pra entrar em qualquer aplicativo Spotify, YouTube, Netflix, qualquer aplicativo Está carregando, assim que aparecer a mira Aqui que você precisa ser bastante rápido Apareceu, já clico no botão PS, vou no Spotify Clicar pra entrar Aperto o botão PS novamente e clico pra entrar no GTA Agora, bem rápido, assim que aparecer qualquer imagem, já aperto o botão PS e já vou na rede Pra testar a internet Tudo muito rápido, ok, pessoal? Vou testar a conexão de internet Depois de testar a conexão de internet Eu aperto o botão PS de novo E vou voltar para o GTA Clico aqui, ó, entrar no GTA Dessa vez não apareceu nenhuma mensagem e eu estou caindo para o modo história Às vezes você vai cair pra uma outra sessão Se aparecer alguma mensagem de alerta aqui pra você, você pode confirmar essa mensagem de alerta E aí você vai pra outra sessão Funciona da mesma forma Ou indo pra outra sessão ou caindo pro modo história Quando eu chegar no modo história, eu vou entrar novamente no GTA Online E aí eu vou pra uma sessão pública Quando eu chegar na sessão pública, vai voltar o dinheiro Quer dizer, vou ganhar mais 750 mil que vai aumentar na minha conta Olha que demais, pessoal Por isso que eu digo Glint, fácil, fácil, funcionando Aproveitem Eu aproveito e já peço pra vocês Like no vídeo, pessoal O like de vocês ajuda muito na divulgação do canal Estou voltando pra uma sessão pública Lembrando pra fazer mais uma vez o glitch Aí, depois que entrar o meu dinheiro Troco de traje Espero carregar a bolinha laranja novamente No canto inferior direito da tela Dinheiro entrou E aí troco de sessão Vou pra uma outra sessão pública Olha que demais, pessoal Ganhei mais 750 mil dólares Tá aí, pessoal Eu vou ficando por aqui O glitch continua funcionando Espero que vocês tenham gostado do vídeo Das dicas Like no vídeo Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço pra vocês E até mais, pessoal Like no vídeo, hein Vai fazer mais uma vez? Troque de sessão, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau